E já estamos live também no Facebook. Facebook e Instagram agora mesmo com a Daniela. Olá Daniela, boa noite. Olá, boa noite. Bem-vinda, bem-vinda. Antes de apresentarmos aqui formalmente o nosso episódio, o nosso tema e a nossa, acredito eu, bela e fluida conversa que vamos ter pela frente. E já temos aqui alguém entrar no Instagram também. Olá, olá, parece que conheceste jovem. Parece que conheceste jovem, que entrou aqui no Instagram. Hoje é o... Sim, já percebeste quem é. Sim, hoje é o 16º episódio. 16 episódios já. Nunca imaginei que chegasse a este número tão belo. E mais vão existir, quer em português, inglês e mais alguns em espanhol daqui a alguns tempos. Olá, voice.com.pt. Olá, Thelma. Dizer olá, olá aqui quem está a entrar no Instagram, quem vai entrando aqui no Facebook também. Vamos também aqui partilhar no Facebook com mais pessoas que possam querer aderir. E, 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 oi, 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 aqui, aqui. Cuidado, Thelma. Bom, hoje neste 16º episódio... Olá, Sofia Diogo. Olá, Paulo Trindade. Pelo que eu percebo, Paulo Trindade. Ai, que maravilha a estudar. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos falar neste 16º episódio sobre a arte de educar. Essa bela atividade, essa bela arte, para alguns talvez misteriosa, para outros dada como adquirida. E acredito que hoje vamos encontrar uma forma de realmente ter mais escolhas. E falarmos disto que nós falamos na Greenlight Adore Choice, conversas sobre a nossa experiência humana. Conversas sobre como saborear a vida com mais simplicidade. E é para mim interessante que a educação é uma grande, grande paixão minha. Não só por aquilo que eu fui aprendendo e lendo com, por exemplo, personagens como Ken Robinson, Sir Ken Robinson, recentemente falecido e paz para toda a sua jornada. Mas também com José Pacheco e outras tantas pessoas, inclusivamente algumas anónimas, com que eu aprendi na América do Sul, quando lá visitei alguns projetos inovadores que tinham a sua proposta na área da educação. E hoje temos connosco a Daniela Laranjeira. E a Daniela é assim uma grande amiga de há uns anos atrás. Conhecemos-nos neste mundo do desenvolvimento pessoal. E depois também com a nossa ligação à educação e às comunidades de aprendizagem, que vamos falar mais daqui a pouco. A Daniela como mulher, como mãe. E ontem então um dia especial que não deveria ser necessário, não é? Poderia haver outro equilíbrio e outra igualdade e equidade. Mas talvez alguma outra conversa, Daniela, para outra altura. Mulher como mãe, como educadora social, faz o Educard, Relações Mais Conscientes e o podcast Faces da Educação. A Daniela tem estado ligada à rede Comunidades de Aprendizagem, que no seu podcast tem falado com muitas pessoas da área, com diferentes exemplos sobre educar. e é interessante como na educação, por vezes, alguma coisa nos escapa. Por exemplo, a Daniela trabalha não numa escola dita normal, entre aspas, trabalha sim numa escola piloto em Portugal, no Norte, que trabalha com jovens que estavam em situação de abandono escolar. e pelo que eu percebi, é uma grande missão e uma grande vontade, uma grande intenção de todas as pessoas envolvidas na escola, para realmente orientar, direi, os jovens para encontrarem o seu caminho e para tomarem as suas decisões com o que é que querem fazer, enquanto continuam a aprender. Percebendo essa escola e como mãe, que a arte de educar inicia com a arte de educarmos a nós mesmos, é uma apaixonada por outras formas de estar e fazer educação e por desenvolvimento pessoal. Gera então o seu projeto Educarte, como já falei, no Facebook e Instagram, vão lá procurar Educarte Relações Mais Conscientes e Podcast Educação, Facebook e Instagram, onde poderão acompanhar novidades, entrevistas, áudios e conhecimento interessante e útil para outra forma de educar. Para além disto tudo, é companheira, filha, irmã, vizinha, como ela própria descreve, de sorrir-se fácil, adora dançar e reunir-se à mesa com amigos. E não vou dizer que há uns anos atrás, quando eu estava a morar no Porto, um grande grupo de amigos se juntava em minha casa para celebrar e para reunir-te. Daniela, muito bem-vinda mais uma vez, obrigada por estares aqui. Diz-me, primeiro que tudo, como é que chegas à escola piloto, em que tens vindo a trabalhar há já 13 anos? Qual é que foi o impulsionador, o motivo, o que estava presente em ti para... É aqui. É aqui que vou trabalhar e criar impacto. Que giro. Olá, João. Obrigada por este convite. E sim, gosto de me reunir à mesa e quando te partilhei sobre esta minha vontade foi por me lembrar dos tempos em que nos reuníamos à mesa e estávamos juntos e que agora não é tão possível. Como vocês viram, eu não vou estar sozinha, quer dizer, já não estava, porque estava contigo à conversa, mas vou ter aqui mais uma convidada de honra. Está bem. Eu deixei para ti para apresentar-te a nossa convidada de honra. Estou muito divertido. Estão chegando-te, desculpa. Claro. Ok. Então, estávias-me a perguntar, como é que eu cheguei a este projeto piloto, Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos? Espera-se um bocadinho, amorzinho. Peço desculpa a quem está aqui, espero que tu não percas seguidores. Até porque, acredito, vamos ver outra forma de incluir convidados de honra na conversa. O que é que era, pequena Maria? O que a Maria está a pedir? Olha, está a pedir por acaso, está a pedir telemóvel, mas quer o outro, quer aquilo que eu estou a usar para fazer ligação com o Instagram. Só que estou a tentar negociar com ela, para que ela aceite este. Vamos dizer tudo certo. Exatamente. Pronto, e então, sabes, eu saí da faculdade e fiz um estágio curricular numa escola regular. E nessa escola regular, o meu orientador de estágio era, se não, o diretor da Escola de Segunda Oportunidade. Na altura ainda não havia Escola de Segunda Oportunidade, mas sim uma associação que se chamava Associação para a Educação de Segunda Oportunidade, que ainda existe hoje. Então, todo o meu estágio foi orientado por esse senhor, Luís Mosquita, que tinha esta vontade de dar uma resposta efetiva a público que, na escola regular e com o ensino tradicional, não estava a encontrar o seu lugar. Nós, na Sociologia da Educação e na Psicologia da Educação, na faculdade, nós falamos muitas vezes que não são só os jovens que abandonam a escola, muitas vezes é a própria escola, e quando digo escola, sistema em si que acaba por abandonar os jovens. Então, foi este o acompanhar, o nascimento da Escola de Segunda Oportunidade, durante o meu próprio estágio curricular, com pelo menos uma turma de jovens, CEF, Educação e Informação de Educação, curso de Educação e Informação, para jovens que que essa própria escola não estava a conseguir encontrar a resposta. Então, estavam ali entregues a um CEF, e depois a um grupo de adultos. E, nesse meu estágio curricular, já foi possível a fazer algumas experiências e perceber que aquele é do meu caminho. Se calhar também por toda a minha trajetória de vida e o facto de eu ter sido sempre uma jovem que nunca me ligava, sempre fui integrada em turmas dos números E, F, G, H, estás a imaginar, porque não das turmas A e B, isto, para quem me está a ouvir, se calhar percebe que as turmas A e B talvez seriam as melhores turmas hoje, com um nível de socioeconómico também mais favorável, e eu sempre fui das outras turmas. E talvez essa minha experiência, essa é a minha própria passagem, tenha sido importante para perceber que toda a gente tem um lugar, toda a gente importa, e ninguém das outras turmas são menos do que outras. Então, durante os dois curricular, eu tive a sorte e a oportunidade de poder trabalhar diretamente com esses miúdos, que toda a gente dizia que se calhar não davam nada, por isso vão estar entregues ali a um CEF, porque é a única coisa que eles conseguem fazer. E foi muito bonito, todo a acompanhar o percurso que a Associação para a Educação de Segunda Oportunidade estava a fazer na constituição desta escola piloto. O nome é a Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos, às vezes criticam o nosso nome de Segunda Oportunidade, parece que é ir dar uma segunda, encontrar ali para canto, um segundo lugar. Mas não, isto tem a ver também com a tradução que nós fizemos, porque nós pertencemos à rede europeia de Second Chance Schools, e então daí a tradução não é tão feliz, se calhar vermos aqui a questão de Portugal, mas o que importa é o que acontece lá dentro, o que fazemos e o que somos. Tem outro, entretanto chegou outro companheiro, por isso já estou acompanhada com mais dois, como podem ver. E então, quando chegou julho, final do meu estágio curricular, a escola ia abrir em setembro, e eu disse, posso colaborar? E a resposta foi sim, por isso a partir do dia 1 de setembro de 2008 que estou a colaborar naquela escola. E pronto, foi essa a razão de eu chegar. Foi aí. Estou lá há três anos. Há três anos. E tem uma telma no Instagram, diz Daniela, com coração, uma das que motivou na SOM, que imagino que está a falar, sim, se tiveres aí um scrollzinho no Instagram, é claro que para quem vai estar a ouvir o áudio no podcast mais tarde, esta parte ou fica de fora, ou vão ao Instagram, greenlight.joaom.pombeiro, para ver do que é que estamos a falar e podem rever o vídeo que vai ficar guardado. E Daniela, estou a pensar que realmente, pelo menos eu faço essa ligação, uma forte intenção da tua parte, um forte motivo, para realmente ajudar as pessoas a criarem outra escolha. Não só a terem noção, não só a estarem conscientes de outra escolha, que é algo muito especial para mim no trabalho que faço e também com a greenlight, que é, há mais do que uma forma de fazer as coisas. Há mais do que uma forma de aprender, há mais do que uma forma de dar certo, há mais do que uma forma de ter resultado. e falaste aí de uma frase, uma afirmação assim, de certa forma, impactante, não é? Tipo, a escola abandonar os jovens. Do meu lado, eu percebo isso como a escola, da forma tradicional como a temos, está muito formatada, não é? E com modelos desadequados ou antiquados. E se as crianças ou os adolescentes se encaixarem, pois muito bem. se não se encaixarem, então, uma outra expressão é temos pena, não é? E eu sei que isto é uma expressão que são fortes, porque há muita gente do sistema educativo tradicional que quer que as coisas resultem, quer que as crianças e adolescentes aprendam. Mas depois também, lembro-me do José Pacheco falar, por exemplo, do sistema atual, tradicional, está ligado mais à classificação. Também falaste aí das turmas A, B, C, A, T, A, G e por aí fora. Do que propriamente à evolução e à avaliação individual que permite à criança e adolescente evoluir com a sua aprendizagem. E lembro também daquela frase supostamente atribuída ao Albert Einstein, se julgares um peixe pela sua capacidade e habilidade de subir uma árvore, naturalmente ele sentir-se-á estúpido. o que é que retens nestes 13 anos? Assim como impacto, aprendizagens desses 13 anos na escola segunda oportunidade? Fizeste esta tua reflexão que tenho muita vontade de dizer muitas coisas. Primeiro, deixa-me voltar ao início. quando nós percebermos que e compreendermos e olharmos efetivamente para aquilo que está a acontecer no sistema e na nossa sociedade, só precisamos de nos perguntar. O direito constitucional, que é o direito à educação, está na nossa Constituição da República e está na lei de base do sistema educativo. Será que nós estamos verdadeiramente a dar o direito à educação? primeira pergunta. Como é que se atribui e como é que se oferece este direito à educação? É a segunda pergunta. A terceira pergunta talvez seria como é que se aprende? E como é que sabemos que os outros aprendem? Isto para chegarmos à parte da avaliação que é a tua última questão também. São várias questões que se nós fizermos e formos verdadeiros e honestos connosco. Histões, provocações. Sim. Sim, sim. Se formos honestos connosco, vamos perceber que, primeiro, nós estamos a dar o verdadeiro direito à educação porque há jovens que acabam por abandonar a escola. Há jovens que retêm anos sucessivamente. E há jovens e crianças que não têm vontade de ir à escola. Porque dar o direito à educação não significa apenas oferecer uma escola gratuita para todos. Isto não é só o direito à educação. O direito à educação eu diria que é o direito à aprendizagem. Será que estamos a dar o verdadeiro direito das crianças poderem aprender? Talvez uma quinta, quarta, quinta, já nem me recordo. E o que nós fizemos, se calhar, com aprendizagens ali na escola foi ousarmos e termos a coragem. A coragem. Não posso dar o outro, está bem, filha? O outro não posso. Podes pedir ao papá, por favor? Salvador, achas que podes pedir ao papá, por favor? O tutu dele? O tutu dele? Pode ser? Ajudas a mãe? Pode ser? Sim. Obrigada. É o que nós acabámos ali por nos juntarmos como educadores. Isso já é outra provocação. Será que nós podemos ser todos educadores? Sexta questão. Pronto, então vai lá pedir, por favor. Está bem, filha? Por favor. E das maiores vai aprendizagens dizer que sozinho que tu não consegues fazer nada precisas de um grande coletivo. E um coletivo que se coloque em causa, que pare em conjunto e que possa refletir em conjunto sobre estas questões que coloquei ainda agora. E aquilo que acabámos perceber da necessidade de dar uma resposta piloto e uma resposta diferenciada é porque havia isto em 2008 só no Conselho de Matosinhos ou em Portugal, já não me recordo muito bem, 40% dos jovens estavam em abandono escolar. Isto era uma grande porcentagem e era preciso fazer alguma coisa em relação a isto. E depois o que eu digo muitas vezes aos jovens e a todos os profissionais novos que chegam lá pela primeira vez é não basta só abrir uma escola para receber estes jovens e funcionar da mesma forma que a escola tradicional. Pois. Porque calhamos o mesmo corremos o mesmo risco de eles a partir do momento em que vêm exatamente a mesma forma de fazer e de ser abandonarem novamente a escola. E nós acabamos por os abandonar porque não estamos verdadeiramente a olhar para eles como seres individuais e com características muito especiais. Não são só estes que se abandonaram. É de saber como é que eles funcionam em termos e nesses termos individuais não só de sentimentos e aprendizagem mas também de associação de ideias e de criatividade e mesmo antes de entrarmos em direto estávamos a falar de um outro jovem de perceber qual é que seria a área que ele teria mais apetência ou vocação e se era mais artística se era mais manual ou mais de ideias ou mais isto ou mais aquilo. E bom muito há para dizer mas resumidamente para surgiu-me isto. quando enquanto continuarmos olhar para sem ter esse olhar que tu estás a propor e considerar olhar para crianças e adolescentes como todos iguais ou como robôs para serem formatados e cumprirem uma série de instruções todos da mesma forma realmente parece-nos ter maiores e maiores dificuldades e estamos sem respeitar esse ser individual e essa criança adolescente e também subscrevo sem dar a cumprir e a satisfazer o direito à educação e a aprender. E é claro também surgiu aqui umas perguntas do delegado do diabo não é? Tive aqui umas perguntas de não as crianças adolescentes são todos mandriões e preguiçosos e no meu tempo é que isto funcionava bem toda a gente aprendia ali certinho direitinho se não já sabia como é que era. e ao mesmo tempo é curioso não é? Toda a criança que eu conheço e que eu observo desde bebezinha até um sei lá não sei muito bem precisar mas até ali de meada ali entre a infância e a adolescência não sei muito bem tem um desejo e uma vontade incrível de aprender aliás mesmo adultos ou jovens adultos de 18, 19, 20 a vontade de aprender é uma das coisas mais maravilhosas que eu tenho observado no ser humano e se a criança já nasce com isso ou mostra isto desde muito cedo então a culpa entre aspas é da criança ou do adolescente ou da adolescente é essa pessoa ser preguiçosa mandriona ou isto ou aquilo ou estar do contra ou ser rebelde ou qualquer outro rótulo isto também era uma outra conversa que se coloque na criança na adolescência e isto porque me lembrei de quando eu fiz aquele périplo a visitar algumas escolas inovadoras na América do Sul não me lembro se te falei a ti particularmente de uma que eu visitei na Argentina ali mais no interior em que é uma instituição privada e tem um misto de mensalidade com algum apoio mas pouco do Estado ou pelo menos tinha na altura não sei como é que está neste ano mas foi fundada por um casal e esse casal claramente cria uma aplicação prática concreta do direito à educação e à aprendizagem e diz-me um dos fundadores atualmente era diretor fala-me exatamente de uma questão que até comigo mexeu sabes o que é que diz toda a criança tem de obrigação aprender a disciplina de matemática aqueles anos todos e daquela forma e daquela sequência e com aquela profundidade ou abrangência ou o que for mas o que é que disse tem que aprender a matemática e ele fica aqui assim espera aí cá para mim para os meus botões mas a matemática até é uma daquelas assim entre aspas é basilar é importante vai ser necessária na vida sim e não é a minha resposta hoje em dia sim para algumas operações e situações de vida pode ser importante e o ser humano é capaz de aprender o que for importante aprender na altura em que é importante de certa forma a afirmação dele mexeu com uma crença profunda minha sobre aprender e sobre essa arte de educar e o direito à educação o que é certo é que dali muitas crianças e adolescentes também foram recuperados se podemos usar essa expressão que também não sei se é a expressão com que concordo depois de estarem numa situação de abandono escolar ou de iminente abandono escolar porque à escola aquela instituição chegavam repetentes essencialmente por passo a palavra e às vezes pais quase ou mesmo já desesperados eu não sei mais o que fazer mas a escola tradicional não está a dar resposta e não está a conseguir ajudar o meu filho ou a minha filha digam-me lá o que é que vocês podem fazer agora só para avançarmos aqui poder ouvir o teu contributo sobre então o direito à educação a forma de educar e explorarmos o caminho mais o que é que é isto na verdade da arte de educar e ajudar do outro lado a aprender aquela instituição na Argentina se eu bem me lembro maioritariamente tinha um período da manhã mais ou menos das nove às duas da tarde algo assim e sabes como é que todos todas as idades tipo desde três, quatro anos até acho que o mais velho que eu conheci devia ter para aí dezoito ou dezenove como é que começavam a manhã como é que começava o dia na escola com dez ou quinze minutos em silêncio em silêncio todos juntos com tutores sala escola direção todos juntos na mesma sala espaço que era assim um misto de sala de eventos com sala para aula de teatro aulas de teatro ou de movimento ou de dança e foi incrível toda a gente em silêncio a olharem para dentro a quebrarem assim tipo a ter um tipo um tampão entre o que aconteceu antes no início do dia e na viagem até aqui à escola ficou antes agora aqui vamos entrar com outra intenção e noutro registro e achei maravilhoso como um exemplo e dos muitos que há por esse mundo fora e cá em Portugal também sobre o que é que se pode introduzir nesta arte de educar mas diz-me o que é para ti esta arte de educar? Olha como eu costumo dizer muitas das vezes é primeiro é é a arte de nos educarmos a nós mesmos como tu acabaste por dizer na apresentação logo no início desta nossa conversa porque por exemplo quando eu entrei lá na escola de segunda oportunidade em 2008 eu tinha eu tinha jovens mais velhos até que do que eu eu comecei muito nova eu tinha os meus 19 quase 20 anos por isso eu comecei mesmo muito nova e dei de caras com histórias de vida pesadas com 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 situações muito delicadas e que eu precisei de perceber será que estarei à altura de será que toda a formação académica que eu tive é suficiente ou preciso aqui encontrar um outro percurso um outro caminho outras formas para me ajudar primeiro a mim para me proteger de algumas de algumas coisas mais difíceis e desafiantes de lidar emocionalmente bem como estar preparada para poder ser a educadora social que os meus jovens precisavam que eu fosse e aí percebi também por vários desafios pessoais que estava a passar que precisava de fazer aqui um caminho de desenvolvimento pessoal quem eu sou onde venho qual foi o meu percurso o que é que eu trago de identidade quais são os meus pensamentos as minhas crenças o que é que o que é que isso me influencia de alguma forma a ativar determinados estados emocionais e esses mesmos estados me fazem comportar e obter determinados resultados e foi nesse nessa necessidade de ser a melhor educadora que eu poderia ser para os meus jovens que precisei de fazer esse caminho esse caminho passou por fazer cursos por fazer terapia por 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 ler por conversar muito com outras pessoas mais experientes mas diria que para podermos educar alguém se é que isto é possível e podíamos aqui também refletir eu tenho estado a pensar por acaso até mesmo nesta questão do educar será que educarmos alguém é a primeira questão e depois se educarmos esse percurso tem que começar connosco tem que começar connosco com o tipo de linguagem que utilizamos seja ela verbal não verbal seja o tipo de postura que utilizamos seja a congruência ou o alinhamento que existe dentro de nós porque imagina coisa muito simples que acontece na escola regular para mais agora depois de ter vindo aquela lei que não se pode fumar dentro das escolas os professores por exemplo que fumavam nas salas ali tinham um canto deles e que agora toda a gente tem que ficar cá fora mas quem poderia ser eu de dizer não podes fumar se eventualmente eu nunca fumei mas quem poderia ser eu de dizer não fumes não podes fazer isto se o próprio fumo não podes fazer isto ser não sei o que então eu tinha senti este desalinhamento esta incongruência em algumas situações como educadora que eu disse não tenho que mudar o primeiro passo tem que ser eu e é muito giro este meu percurso porque depois de encontrar e estar agora muito perto do nosso amigo José Pacheco que tu também o referiste no início da nossa conversa e ele cita muito isto isto muitas vezes que é não há o professor não ensina aquilo que diz e ele transmite aquilo que é e eu acredito nessa força desta congruência porque só podemos transmitir aquilo que somos e os outros aprenderem connosco se dividem algum tipo de congruência se sentirem que há que ressoa neles ali alinhamento claro que há momentos de tudo e que não somos perfeitos e eu tenho estado a lutar contra essa necessidade de perfeição até mesmo como mãe mas é este caminho que eu acho que é essencial como porque a educação acontece é-se na relação de um para um e é na relação de um para um que os desafios começam principalmente imaginemos numa relação de um para 25 ou 30 alunos dentro de uma sala é essencial isto aqui eu acho que se puder aqui partilhar é essencial fazer este caminho pessoal estamos a falar muito de estamos a falar muito de dar o exemplo eu acredito firmemente nisso todos nós aprendemos é pelo exemplo como o José Pacheco diz é pela relação e o professor ou a professora transmite aquilo que é e acredito que o José Pacheco quer dizer exatamente transmite a postura que tem as atitudes que mostra as escolhas que faz o verbal e não verbal que utiliza e também quer que queiramos ou não a um nível superior a um nível de meta análise olhando e refletindo sobre os comportamentos as escolhas e a forma como acontece também dá o exemplo e mostra tal como os pais tal como outras pessoas emocionalmente significativas na vida da criança e da adolescência a forma como se relaciona com o erro a forma como se relaciona com a dita regra a forma como se relaciona quando se sente insuficiente ou quando está mais na moda baixa e talvez sem energia mas também nos bom momentos a forma como se relaciona quando sei lá ganha um prémio a forma como se relaciona e como faz como como reage quando recebe um elogio ou quando ou quando está com boa energia e está a sentir-se bem se realmente nós aprendemos é pelo exemplo nós aprendemos a andar pelo exemplo aprendemos a falar pelo exemplo aprendemos a lidar com as nossas emoções muito pelo exemplo e também eu tenho que estar nesse meu caminho também de desenvolvimento pessoal e uma das coisas que eu tenho dado a continuamente ir mais longe e mais além é na minha inteligência emocional e quais os nomes de quais emoções e da forma como eu me sinto e como é que acontece no meu corpo inclusivamente depois com os padrões linguísticos e com tudo o que acontece dentro de nós e em nós quando falamos de aprender e estava a colocar essa pergunta em aberto que andas a refletir será que realmente é possível educar alguém ou será que realmente a educação acontece de dentro para fora isto é eu aprendo a partir do que cá dentro acontece do que do que eu recebo de fora o exemplo que eu vejo a palavra que eu escuto a atitude aquilo que eu sinto e o que acontece dentro de mim eu aprendo nessa relação nessa dinâmica entre dentro e fora estás a tocar no ponto que eu tenho refletido que é muitas das vezes o que é que acontece ali na escola e eu passei por essas fases todas e acho que todos nós que trabalhamos lá e mesmo eu com os meus filhos é a educação no geral esta pressa e a ansiedade do eu em que o outro atinge determinadas coisas a expectativa existe em nós e quando esta pressa existe não estamos a dar o verdadeiro direito à educação porque não estamos a respeitar o ritmo e o momento em que está o outro e quando eu me sentia que não estava a obter determinados resultados em relação às expectativas que eu tinha criado em relação ao outro eu percebi que ok fui eu que criei esta expectativa se eu gostei de ter pressa demais e obviamente que a forma como o nosso sistema educativo está organizado é muito acelerado demais acelerado demais e não há este espaço de vinculação este espaço de olhar para o outro e perceber epá em que sítio é que tu estás e em que sítio é que eu estou e como é que juntos podemos caminhar e as maiores batalhas que eu perdi todas foi quando eu decidia que aquele jovem ou aquela jovem tinha que estar naquele patamar é para perder é que nós meus filhos ele tem que estar desta forma é para perder a batalha por isso é que a educação se calhar parte desse de dentro para fora quando o aluno está pronto o mestre aparece isto não sou eu só estou aqui citar coisas que já outros citaram não estou a inventar nada é só trazer para o consciente todos os dias que não é fácil porque eu batalho também com as minhas com os meus desafios mas é Maria Montessori já dizia isto também não é da capacidade de olhar observar o outro e para podermos estar a observar o outro primeiro precisamos de ter a intenção clara de que queremos estar a observar o outro estar na relação com o outro ter a intenção de me relacionar e este tem julgamento tem julgamento e nessa observação é onde é que eu estou como é que estou hoje como é que eu estou a chegar como é que o outro está e como é que juntos podemos ir mais longe e quando eu encontro esse espaço quase que citando também o Vitor Frankel o espaço entre estímulo e resposta também aquele espaço do meio as coisas acabam por ser mais mágicas porque o outro percebe que não estamos a apressar e nós também estamos a respeitar o ritmo do outro e a magia acaba por acontecer e se calhar aí acontece educação nesse espaço também um ponto porque sim é também aquela necessidade muito humana de a pessoa se sentir reconhecida sentir vista ouvida sem pensar que devia estar a fazer uma coisa diferente ou que não é quem era suposto ser ou que não é ainda perfeito ou que não é suficiente e lhe estão a cobrar que aprenda mais rápido ou que faça diferente ou que já devia ter acontecido a B ou C e estás a tocar um ponto aqui que a Lucília Morim que estava a acompanhar e espero que ainda esteja aqui no Facebook comentou há instantes ela diz que acredita que o direito à educação acaba por estar garantido a questão é que outros direitos não estarão garantidos ela dá o exemplo por exemplo o direito das crianças a terem uma opinião nos assuntos que lhes dizem respeito e eu sei que isto é muito especial imagino que é para ti para mim também o é porque também está ligado a um dos princípios de ação e um dos dos pressupostos exatamente nesta relação com crianças tanto nos princípios da parentalidade consciente que também aprendeste tal como eu com a Micaela Ovan e a Academia da Parentalidade Consciente e até a Lucília Morim também diz que a partir daí de realmente não estarmos descontadas a dizer em relação com o outro e sem escutar a opinião nos assuntos que lhes dizem respeito a partir daí surge a desmotivação diz a Lucília e a vontade de procurarem os seus interesses e porventura outros interesses sem ser a escola e isso também me lembrou de me contar uma história e não sei se foi o Virgílio que não sei se também conhece das comunidades de aprendizagem esteve durante um tempo ligado já não sei se foi qual projeto agora para evitar estar equivocado não vou dizer o nome do programa mas o Virgílio uma vez contou uma história de uma escola se bem me lembro no Nordeste do Brasil ligada a uma comunidade houve um jovem que aprendeu a ler a ler as primeiras palavras que aprendeu a ler foi aos 17 anos e quando eu me conto a história eu fico assim peraí como é que é possível como é que isso sequer acontece é sério que eles foram numa comunidade criaram um projeto educativo emergido dentro da comunidade e realmente com o foco na pessoa naquele ser individual aquele ser único que é o único que existiu e que alguma vez vai existir e todos os dias com os tutores a acompanhar acompanhavam a evolução e a aprendizagem de cada criança e adolescente mais tarde uma das coisas que faziam era perguntar o que é que queriam aprender naquele dia o que é curiosidade ou pronto não sei exatamente a verbalização que faziam e aquele jovem era fascinado completamente fascinado por construções até ele passou tempos e tempos e anos e anos não sei exatamente quantos mas foi assim que a história foi transmitida a construir e a aprender como construir e como fazer diferentes construções cada vez mais complexas houve uma vez que para o material da construção foi necessário aprender alguns passos específicos e fórmulas de acesso de físico ou do que é exatamente e para isso tinha literalmente era uma necessidade de ler um documento que encontraram na internet com a solução para a questão dele ele tinha de ler o documento então aprendeu a ler para continuar a sua construção também é certo como foi dito pela história acredito o ano do eu que exatamente foi-me transmitida da forma que foi vivida ele teve arquitetos de todo mundo a visitar construções dele ele foi convidado para outros lugares para para falar das suas construções e é a noção do ritmo não é? de como é que cada aprendizagem pode evoluir ao ao interesse e à motivação de que vem cada dentro e temos também aqui no Instagram a comentar em que é ter presente o igual valor exatamente que na educação tradicional não se pratica assim tanto realmente obrigado pelo comentário aqui no Instagram com tudo isto o que é que tens escutado o que é que tens recebido de crianças e adolescentes por exemplo lá na escola segunda oportunidade tão bonita o que é que eles pedem o que é que eles dizem olha eles dizem aqui é que é fixe aqui é que é fixe e aqui é fácil e eu tenho estado eu com a equipa quando eles dizem isto é fácil é porque torna-se tão leve quando está tudo mais adequado àquilo que eles precisam e quando trabalham os seus projetos individuais parece que é mais fácil é mesmo só frisar este ponto porque acredito que estás a falar disto que eu vou dizer tem nada a ver com fácil ou difícil em termos de dificuldade entre aspas académica ou de esforço ou de trabalho mostrado e o que estás a falar é exatamente do fácil dessa leveza não é? como está tudo a fluir a partir deles e está mais leve e as coisas fazem sentido e imagina que eles se sentem com uma palavra a dizer parece que é fácil sim e depois temos lidamos com jovens que já passaram por inúmeros traumas até mesmo em contexto de escola jovens que nos chegam a dizer que eu era tratado como um lixo ou era um animal e aqui eu sou tratado como gente aqui eu tenho voz aqui eu sou visto aqui as pessoas importam-se comigo aqui aqui as pessoas querem saber como é que eu me sinto e se eu não tiver que ir para dentro da sala porque estou hoje bem chunga de casa eu sei que esta escola eu posso contar com ela para me ouvir e para não me criticam e aí então este espaço de escuta este espaço de encontro lá está só à escuta se eu me encontrar com o outro se alguém quiser relacionar com o outro este espaço do não julgamento que tocaste aqui na parentalidade consciente mas que eu acredito não é da educação consciente do não julgamento este espaço de segurança é que eles precisam porque a maior parte dos jovens que nós vamos atendendo são jovens oriundos de meios socioeconómicos multidesafiantes e de famílias multidesafiadoras e nem sempre tem a retaguarda familiar estruturas estruturas fortes coesas se calhar presentes até e o espaço mais seguro é o espaço da escola eu sou uma defensora de abrirem as escolas o quanto antes não só porque vivo desafios como educadora e como mãe a tempo inteiro neste momento mas porque eu sei o quanto este espaço quanto a nossa escola e outras escolas podem ser fator de proteção para muitas crianças e jovens isto se criarem espaços seguros para que essa proteção aconteça e eu sei que a nossa escola proporciona e valoriza imenso isso porque senão estes nossos jovens não queriam de todo reversar um espaço escolar porque os traumas são acho que podemos falar de traumas são imensos são imensos seguramente eu também vou aprofundar a área do trauma particularmente com a teoria polivagal mas também existem outras referências na área e sabemos que uma relação é precisamente é fulcral é essencial a relação e essa segurança para não só para todo ser humano mas particularmente para uma criança adolescente e lembro-me de três situações que impactaram fortemente e acho que até ao final da minha vida assim vai continuar uma foi recentemente e vou manter a privacidade obviamente da situação mas essencialmente imagina o que é uma criança aliás duas crianças em primária no primeiro ciclo em que portanto passaram a ter as atividades extracurriculares e num intervalo de uma há uma criança que vem a chorar uma menina atrás de um menino a chorar e a procurar bater-lhe por aparentemente ele ter dado uns pontapés na mochila dela e isto é um exemplo muito claro e concreto quando se ouve falar em espaço de proteção a escola em vez de outros contextos então isto é uma escola pública nem sequer é propriamente numa comunidade assim economicamente desfavorável mas o que é que aconteceu então a criança a menina no final depois de uma pessoa assim vou dizer com com outra proximidade com outro escutar com outra consciência na forma de interagir com as crianças e baixando naturalmente ao nível delas descobre pela menina que está a chorar ela está a chorar palavras dela porque se eu chego a casa com a minha mochila nova desorganizada ou suja a minha mãe põe-me de castigo durante o mês não só por a mochila ser nova e o dinheiro isto e o dinheiro aquilo e não sei o que mais mas por o que é que estava propriamente desorganizado eu lembro-me que a mochila foi vista e não havia assim sinais de sujidade e quando abriram a mochila nem sequer havia desorganização era tipo uma caixinha daquelas de apara-lápis sim e as aparas estavam dispersas no fundo da mochila era só isso estava tudo limpo e organizado mas a criança a chorar quase baba e ranho e do que eu fiquei da história com uma real sensação de medo se eu chego a casa ainda vou estar a ouvir berres e gritos e vou ficar de castigo o mês o menino atrás do qual ela corria supostamente quem teria dado os pontapés passado uns segundos desta estar a chorar começa ele a chorar porque elas ela outra amiga tentaram-me dar pontapés e eu fico facilmente com a nó duas negras e se eu chego a casa com uma nó da negra a minha mãe ainda me dá por cima e ainda ficou mais estamos a falar de pessoas crianças com aquelas que teriam à volta de oito nove anos e isto é uma realidade que muitas vezes escapa a alguns adultos ou escapa a algumas pessoas e sim realmente o que é que podemos fazer nesta arte de educar e de ajudar os outros a crescer como seres humanos inteiros com autoestima forte e aprender o que os ajuda a ter uma vivência saudável e falaste ainda uma questão do confinamento muitas famílias estão a lidar com outro contexto que se calhar nunca conheceram sim é bastante desafiante e os nossos jovens é um desafio mantê-los por casa e cumprir em todo o confinamento mas esta história que tu acabas por tocar e tendo em conta o público que vamos recebendo ali na escola a coisa que se calhar eu mais aprendi foi de que ninguém é o seu comportamento ninguém é o seu comportamento apenas nós somos muito mais do que isso e se formos capazes como educadores perceber isto acreditar que isto é verdade que ninguém é o seu comportamento e aí entramos numa relação sem julgar e sem corrigir o comportamento ou sem atuar sobre o comportamento mas sim sobre o que é que disputou aquele comportamento o que é que está por detrás dali que pessoa é que está atrás deste comportamento que história que está a contar-nos então quando há assim desafios a nível de comportamento mais desajustado ou menos ecológico para os nossos jovens e para a relação que ele quer estabelecer com o outro nós aproveitamos aquilo para ser um excelente momento de oportunidade para podermos trabalhar com ele e percebermos o que é que está ali a acontecer olha ele está nos a dar pistas de que precisa de nós ele está a comunicar imensas coisas não está a comunicar aquilo que está a fazer com o seu comportamento ele está a comunicar outras coisas então em vez de se reprimir o comportamento e ficar a um nível superficial exatamente fazer esse caminho de encontro e de relação com o outro porque é tão mais fácil nós corrigirmos e sermos reativos não façam isto eu tenho mesmo meus filhos e principalmente quando tenho menos recursos isto está a ser mais notório agora na quarentena e quando falo de recursos é recursos internos de descanso de paciência é tão mais fácil berrarmos é tão mais fácil separá-los é tão mais fácil fazer outras coisas que estamos tradicionalmente habituados a ver como atuar sobre determinados comportamentos e quando eu já há pouco falei de tal estímulo entre a resposta e aquele espaço seguro aquele espaço meio quando nós temos a capacidade de quase respirar de nos elevarmos dissociarmos da situação e vermos o que é que está a acontecer ok vamos ouvir cada uma das partes e nós temos esta política de escuta é importante escutar o que é que o outro um jovem entra pela escola e por acaso naquele dia a primeira coisa que nós dissemos foi já viste as horas com que chegaste também tu também tu me vens chatear a cabeça já acordei aos beres com a minha cota na cama não sei o que a tratar-me mal também estou não sei o que e ali eu disse poxa mas é tão é tão é tão fácil nós caímos nesta coisa de mesmo que tenha sido pequenininho a crítica foi tu não chegaste a horas mas foi o suficiente para claro foi opa chegaste que bom ainda bem que chegaste se calhar mudava muita coisa em vez de entrarmos naqueles jogos de julgamento sim e nós vamos e eu e a Daniela no máximo do tempo que nos foi permitido hoje porque ainda queremos ir descansar também vamos responder e se não respondemos individualmente mais tarde isso que acabaste de dizer lembro-me também exatamente o que falámos antes da regra não é? e na educação consciente ou na educação consciente fala-se muito de falar mais num limite e num limite pessoal do que propriamente numa regra pois o ser humano do que eu observo pelo menos está constantemente a contrariar a regra não é? seja o limite da sociedade seja vá para o que falaste do ir fumar e às vezes o fumar é relativamente a algumas situações seja sobre sei lá sobre cortesia ou educação para com outras pessoas ou às vezes precisamente porque somos muito mais do que os nossos comportamentos às vezes estamos a sentir em baixo ou estamos frustrados ou estamos sem paciência ou estamos desmotivados às vezes saem-nos uma coisa da boca para fora não é? e às vezes nem é preciso palavras basta o olhar e quem está do outro lado também capta e precisamente porque somos muito mais do que isso e temos esta riqueza esta riqueza de ser humano como é que fazemos para realmente dar outro exemplo às crianças e adolescentes não é? como é que fazemos para como lançámos na nossa comunicação temos estado a falar em duas dinâmicas como é que fazemos isso? isto para no fundo também chegar ao lugar de se pudesses discutir os educadores e educadoras deste mundo assim duas ou três coisas que lembras agora não precisam ser as maiores se é duas ou três te lembras agora o que é que partilhavas com toda a gente na educação para esse mundo fora? olha como tu acabaste para tocar no ponto das regras e na imposição é escuta escutem deem voz deem voz às crianças e jovens e deem-se voz assim a vocês também porque também encontro nas escolas que os próprios profissionais não têm voz e precisam desse espaço seguro tanto as crianças como os jovens precisam desse espaço seguro de acolhimento e para poderem partilhar as suas emoções como estão a sentir como estão a chegar o que precisam quais são os desafios o que é que eu posso oferecer criem esses espaços de escolas e muitas vezes não existe existem sempre reuniões de departamentos reuniões daqui reuniões da colá e não eu não acredito que exista muito este espaço para acolher o outro na íntegra e como estávamos a falar da questão das regras de imposição nós na nossa escola utilizamos um dispositivo pedagógico que é as nossas assembleias e que é o espaço de democracia onde os jovens partilham o que estão a sentir como estão a viver o que é que se passa na vida propostas porque a escola são pessoas a escola não é prédio não são salas de aula então como são pessoas é importante ouvir as pessoas e então criamos esses espaços ou de um para um ou em pequenos grupos ou em assembleias gerais onde escutamos toda a gente e construímos juntos aquilo que é necessário fazer pois escuta seria seria o primeiro o segundo e grande e grande coisa que eu queria dizer não sei se tem que ser para toda a gente mas é Paulo Freire dizíamos que a educação é um ato de amor mas também é um ato de coragem e antes de começarmos a fazer coisas com coragem para o exterior façam sejam corajosos para irem para o interior é o meu convite muito bem obrigado excelente excelente convite excelente convite e é engraçado temos aqui pessoas a seguir-nos algumas desde aqui de Alpiarsson também me encontram neste momento há aqui alguém a comentar no Instagram as emoções das crianças tão importante escutar e dar atenção essa essa sim há como as crianças estão a sentir e também alguém da Póvoa de Varzim há quanto tempo não vou aí a Póvoa quando o confinamento acabar ou no verão passo por aí também Vila Nova de Gaia olá Vila Nova de Gaia bem-vindos bem-vindas sim mais alguém aqui fala de escuta entre crianças entre crianças e adultos e entre adultos aos próprios diz a Lucília pois aqui outra mensagem esta mensagem essa é uma pergunta essa observação e preocupação em atender às necessidades das crianças deixa de existir a partir do que eu fiz bem sim é uma afirmação forte e eu percebo percebo observações para mim é uma possibilidade que eu vi isso muito na minha experiência as crianças quando começam ali a ter outra sim não é propriamente a questão da idade talvez é o que desenvolvem o que mostram começam a aprender e a fazer e a dizer e depois não sei qual é a tua experiência parece que é um momento realmente em que se deixa olhar para para a pessoa como um ser humano em construção não é e como falavas no início começas a estabelecer tipo expectativas de não já é suposto saberes fazer dizer comportares-te aprender blá 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 bl Pois lá naquela escola na Argentina não há nenhuma obrigação de crianças e adolescentes irem para os grupos. Eles trabalham por grupo sociopedagógico ou socioafetivo. Trabalham por metodologia de, entre outras, grupos socioafetivos que podem ter crianças desde os 6, 7, 8 anos até aos 18. E depois eles escolhem os horários e as disciplinas, seja química, física, mecânica, teatro, em que se inscrevem. E houve um adolescente, acho que me contaram que eu já estaria 17 ou 18, lá, retente, em outras escolas e habituado ao conhecimento tradicional que faz e mostra. E não estava a ir às aulas. E os tutores e toda a gente presente, atenta ao que está a acontecer e curiosos com, então, o que é que está por trás, não é? Como é que está a realidade deste adolescente? Quais poderão ser as necessidades? O que é que está a acontecer com ele? E há um momento em que eu passava muito tempo, a escola tem árvores, tem um pequeno jardim, eu passava muito tempo às vezes à sombra ou debaixo das árvores, não está lá, a refletir na vida ou a ficar um pouco zangado com o mundo e com a sociedade e também sem perceber as suas emoções, não é? Porquê que estava com raiva, frustrado, porquê que sentia que não encaixava ou que não era visto e reconhecido. E o diretor, uma vez, até com eles, então, como é que estás? Temos apercebido que não tens ido às aulas. E, automaticamente, sai-lhe o modo reativo que ele, acredito, foi buscar noutras interações com outros adultos. E, então, o que é que tem a ver com isso? O que é que está a querer dizer? Se quer saber o que é que está a acontecer contigo e os teus pais colocaram-te aqui para ver-te, tu decidires o que é que queres fazer e aprender, se passar algum tempo sem ter alguma evolução, ou sem os teus pais verão-te como é que está a acontecer, é que eu tive a escola. E há uma pessoa que me diz, mas está-me a ameaçar? Mas, amanhã, expulsa-me, manda-me embora. Sim. Registro automático. E o diretor, em que você não se sente? Eu não estou a ameaçar, eu apenas estou a falar contigo e a mostrar-te possibilidades e possíveis consequências. A decisão de escolheres quando e a qual é que vais a tua, se não quiseres dizer o que vais, e durante muito tempo continuares sem ir e sem mostrar aprendizagens e alguma coisa, é possível que a gente comece a decisão. E dentro de mim, um belo exemplo, eu não vou aceitar essa responsabilidade que me estás a dar de ameaça nem de expulsar da escola. A responsabilidade e a decisão é tua. Nós estamos aqui para te ajudar no caminho. Por que havia assim um outro cuidado e presença na forma de lidar com situações como esta? Pelo que eu percebi. Mas ele não caiu no reativo, não é? Ele não caiu no... Outras pessoas podem conhecer, que seria muito fácil, ou noutro contexto, ou outros adultos, porque pelo menos eu conheço, entrassem também no modo automático, reativo, e a situação escalasse para o outro lado. Curiosamente, 10 dias, 15 dias depois desta conversa, o jovem começou a ir às aulas. Sem ninguém mais lhe dizer nada, por iniciativa dele. E isto para dizer, e orientando agora aqui a nossa conversa assim para o final, o que é que trazes contigo que é assim mais valioso e que possas partilhar com quem nos escuta agora ou mais tarde, além do que já falaste anteriormente? O que é que trazes contigo que tem sido valioso nesta tua jornada? Olha, eu acho que é o amor e o respeito que eu sinto pelas pessoas. Quase que podia ser um ponto final aqui. Porque quando eu sinto o amor e o respeito pelo outro, primeiro tem que acabar por entender que somos semelhantes, somos irmãos. Nós somos todos da mesma matéria. Estamos todos nisto. E a pandemia vem-nos mostrar muito isto. E quando eu respeito o outro, eu respeito o outro como este valor é na íntegra. É como ele chega, como reajo, como sente, como se comporta. E também trazer estes valores por dentro de mim, não é? Sentir amor por aquilo que sou, curar as minhas feridas nos processos e respeitar que... E aceitar ao mesmo tempo que as coisas são como são e que tudo chega ao seu tempo, tudo tem o seu tempo e que cada um dá o melhor que pode com os recursos que tens comigo e dois a cada momento. E que sozinha não dá para fazer e ainda estou nessa jornada. Porque o caminho de desenvolvimento pessoal às vezes tem este lado também tão metrospetivo, tão isolado, tanto do eu, que às vezes esqueço-me de... Oh pai, eu preciso é do outro, eu preciso estar no outro. E eu acho que nunca mais me hei de esquecer das palavras da minha psicóloga que me disse porque eu pedi-lhe... Eu acho que preciso de migrar, tipo, de me isolar, fazer um retiro, curar-me a 100% e depois estar com os outros. E ela disse, não, a Daniela vai-se curar na relação com o outro. Por isso, estamos em quarentena, em um bichinho enorme que está a tomar conta de nós. Por isso, vamos curar este bichinho e outros bichinhos na relação com o outro. Pronto, é se calhar isto que eu trago, o respeito e o amor pelo ser humano. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, tens só um dois minutinhos para então umas últimas perguntas. Se estás bem mais... de resposta mais rápida. Ok. Então, olha, diz-me. O que é que aprendes sobre ti ao olhar para os outros? É pá, o que é que eu aprendo de mim a olhar para os outros? Sim. Porque eu sou muito imperfeita. Eu estou nesse clube. Cada vez mais percebo. Eu estou nesse clube. E já agora... Sim, sim, sim. E já agora também estou no clube de pedir ajuda, sim. De curar e... pelos outros. É, está claríssimo para mim. Olha, mais ou mais com os tempos que temos vivido, como é que imaginas o mundo daqui a cinco anos? Não é uma resposta que eu nem sei. Ok. Pode ser essa. Eu desejava que o mundo fosse de uma forma como ele vai estar, não sei, não é? Mas o que depender de mim... Eu desejo que daqui a cinco anos o mundo esteja mais fraterno. Porque é que quando nós nos sentimos como irmãos, verdadeiramente como irmãos, é que começamos a cuidar melhor uns dos outros. Por isso imagina um mundo mais fraterno. E vai depender de mim tomar iniciativas para que isso aconteça. E já estou a fazer. Vai depender de nós. Claro. Vai depender de nós. Já um comentário da minha parte. Eu tenho cada vez mais dado mais atenção a canais, seja aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, no outro, de boas notícias. Particularmente, eu não sei se conhece o ator John Krasinski. Ele lançou no Instagram e no YouTube, isto ainda no primeiro confinamento, lá para março, abril, ou será que ele já começou em meio? Não sei. Foi à procura pelo mundo e começaram depois cada vez a enviar mais e mais e mais exemplos de boas notícias. E quase todas eram tipo notícias locais, da comunidade, sei lá, o carteiro tinha uma atenção especial, ou ia levar o correio a casa, ou vizinhos que faziam uma surpresa a alguém que fazia um aniversário e fazia um tipo um buzinão a passar em frente à casa da pessoa. Coisas muito simples, mas que para mim têm, para mim, ser um exemplo. E, sim, são um exemplo para mim. Olha, diz-me, qual é o teu superpoder que gostavas de distribuir pela humanidade? É esse? É rir? Se calhar também. Sim. Olha, eu tenho sido tão bem polvo que eu acho que, se calhar, a minha capacidade de ser flexível, a minha flexibilidade, ajudaria. Ajudaria. E acho que poderia espalhar mais flexibilidade. Porque quando nós somos flexíveis, não somos rígidos. E quando não somos rígidos, chegamos a mais gente. E quando chegamos a mais gente, lá estamos a tratar da questão da educação, não deixamos ninguém para trás, porque somos polvo e chegamos a toda a gente. Pronto. Parece muito bem. Parece muito bem. Olha, imagina que escreves uma carta, mas há assim uma frase que é a principal, não é? É a frase que a humanidade vai ler daqui a 100 anos. Qual é a sua frase que deixas para a humanidade ler daqui a 100 anos? Olha, eu vou pegar na questão da fraternidade. E também estou muito ligada ao Ubuntu. Eu acho que usava o slogan do Ubuntu. Eu sou porque tu és. Lembrei-me agora. É isto. Muito bem. Muito bem. Então, e a última pergunta antes de irmos, para também irmos descansar, quero-te quem está aqui, quero-te também com a tua família. Imagina que é que eu trouxe uma pessoa parada. Está em pausa. É quase como, metaforicamente, é como se tivesse sentado numa paragem de autocarro, ou tivesse num sinal vermelho, em trânsito, e a pessoa está a parar, está à espera. Está à espera que lhe deem a green light. Está à espera da green light. Qual é que é a tua green light? O que é que tu... dirias, farias? Qual é a tua green light que davas a essa pessoa? Um abraço. Precisamos de toque. Somos seres. Precisamos de toque. Eu não. Temos tantos abraços. E às vezes basta, basta mesmo tocar outra alma dando um abraço a outro. E com o coração, com o coração, mesmo, mesmo. E eu acho que estou mesmo nessa fase de precisar de abraçar e de receber mais abraços. Sim, eu também. E acredito tanto nisso que, se eu me lembrar, a Virginia Satir tem uma frase muito célebre com os abraços. Também a conheces? A frase não, mas a Virginia Satir é assim um deus, não é? Eu não sei se foi exatamente... Para quem não souber, a Virginia Satir é uma referência na área da terapia familiar, do trabalho familiar e terapia para recuperar e reconstruir relações de seres humanos, nas minhas palavras. E a frase, que não sei se foi bem dela, mas já é atribuída a ela e está tudo bem, é mais ou menos de... Precisamos de quatro abraços para... Só me lembro bem. Precisamos de quatro abraços para sobreviver. Precisamos de oito abraços para viver ou estar bem. Precisamos de doze abraços para prosperar e evoluir. Por dia. Por dia, dizia ela. Mas olha, que nem a propósito do toque e do abraço, independentemente se a pessoa gosta ou não gosta, mais ou menos, do toque, do afeto e do abraço, um dos livros que eu estou a ler é este. Chama-se Touch, toque, a ciência do sentido que nos faz humanos. E este livro está na minha estante, na minha lista de espera há cerca de um ano e meio e há um ano, quando começou o primeiro confinamento, eu voltei a olhar para ele. Mas cá dentro de mim, acho que vai ser muito duro para mim ler isto agora. E então estou agora a ler-te e está a ser muito revelador. Como é realmente essencial para o ser humano aprender para sobreviver e para viver bem o sentido do toque. E o abraço é um excelente exemplo e sim, coração com coração, com presença, também faz a minha preferência. Olha, Daniela, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, pelas tuas partilhas, pela tua energia, pelo teu exemplo também, para te seguirem, como é que as pessoas fazem? Procuram podcast educação, educação, no Instagram e no Facebook, e procuram também relações mais conscientes, é isso? Sim, educarte, educarte como eduque, heart, do coração, relações mais conscientes no Facebook, Daniela Laranjeira no Instagram, podcast educação, ou então podem, mesmo para ouvir os áudios do podcast, faces da educação, podem ouvir no Spotify, no Anchor ou na Apple Podcast. Basta só colocar faces da educação e encontram assim pessoas maravilhosas pelo mundo que eu tenho tido o prazer de conhecer e tenho aprendido imenso há um ano com elas e pronto, espero que se sintam inspirados por essas pessoas que tocam o meu coração também por isso. Sim, certamente, certamente. Sim, sigam a Daniela, sigam o fantástico trabalho que ela faz, sigam o podcast, acompanhem. Para a semana, da minha parte, haverá mais um episódio da Greenlight Other Choice, para a semana vai ser em inglês, assim está alternado em inglês-português e depois também vai surgir o espanhol pelo mãe e para a semana o convidado, a convidada vai ser surpresa e o tema também e depois vão entrar numa breve pausa, o podcast está quase a ficar disponível para toda a gente e entretanto, se quem escutou agora ou mais tarde vai escutar esta conversa, se tiverem interessados em receber gratuito três áudios de relaxamento para lidar com algumas dificuldades, para lidar com ansiedade, para lidar com stress, para conseguir relaxar e cernar, estou a oferecer três áudios de relaxamento. Se não tiver o post no ar, então contactem diretamente ou aqui como comentário ou mensagem direta ou mesmo e-mail que podem encontrar nas minhas páginas aqui no Instagram e no Facebook greenlight.joaum.combeiro que é também onde estas conversas ao vivo acontecem. Muito obrigado por estarem aí no Facebook, muito obrigado por quem nos acompanhou no Instagram, muito obrigado a quem comentou, a quem colocou alguma situação, fez alguma partilha, alguma opinião. Nós encontramos em breve e Daniela até podermos então estar presentes e dar um abraço e quem sabe também estar à mesa com outros amigos para ter um jantar e essa parte social mais presente e de outra maneira com a trinergia. Até já. Obrigada. Parabéns e parabéns pelo teu caminho. Obrigada, João. Obrigado, obrigado também. Até já. Até já.